Torta mousse de limão com chocolate, eita combinação boa! Eu sempre digo pra vocês que quanto mais simples a receita, melhor tem que ser os ingredientes. Por isso que só vai dar Coamo por aqui, eu adoro essa parceria. Não sei se vocês sabem, mas quem dá vida Coamo são 30 mil cooperados. Tudo vem das mãos das famílias do campo, por isso que eles fazem esses produtos incríveis pra gente. E agora vamos pra nossa receita. O segredo é você fazer uma massa bem crocante, pra isso você tem que deixar ela bem fininha. Vamos começar por essa massa então. São duas xícaras de chá de farinha de trigo, eita farinha boa essa da Coamo, viu? Três colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, e uma colher bem cheia de margarina. Agora a gente põe um ovo, 40 ml de óleo de soja. Vamos misturar isso aqui, juntando água aos pouquinhos. Você vai usando um total de três a cinco colheres de sopa de água, tá? Vai depender aí do tamanho do seu ovo. Vai colocando a água e misturando até desgrudar das mãos. Agora a gente engrulha essa massa e deixa descansar por 30 minutos na geladeira. Passado esse tempo, vamos abrir essa massa com um rolo e forrar uma forma. O ideal é uma forma de pelo menos 20 centímetros de diâmetro, 20, 22. A minha é uma forma pequena, por isso vai sobrar um pouco de massa mesmo. Faz uns furinhos com o garfo pra ela não estufar e leva pra assar no forno pré-aquecido em 200 graus. Mais ou menos uns 35 minutos até a borda ficar assim coradinha. Pro recheio eu vou usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 120 ml de suco de limão, as raspinhas da casca de um limão e a gente vai misturar isso aqui. O ideal, gente, é que os ingredientes do recheio, quando você for misturar, estejam bem gelados, tá? Que aí dá um ponto, fica mais firminha, mais rápido. Eu vou hidratar uma colher de chá de gelatina incolor sem sabor, vou aquecer no micro-ondas por 15 segundos e adicionar a receita. Coloco a mousse sobre a massa e levo na geladeira enquanto eu faço a ganache. Eu usei 250 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite. Só misturar e aquecer no micro-ondas e colocar por cima. Eu ainda gosto de ralar um chocolatinho pra dar um acabamento, mas você pode fazer do seu jeito aí. O ideal é deixar essa torta na geladeira de um dia pro outro pra ela ficar bem firminha no ponto de cortar. Aí é só aproveitar, espero que vocês tenham gostado e que façam essa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.